O portal nordeste1.com, cultura FM de Guarabira, estamos aqui no lançamento e na inauguração da Casa do Construtor, a nossa conversa com o Arlan, que é gerente do estabelecimento, que traz, Arlan, com a sua qualidade, a sua ética também, o seu profissionalismo, mais um novo projeto aqui para Guarabira. Isso, é uma satisfação. Muito obrigado pelo espaço. A Casa do Construtor é uma empresa voltada principalmente para o segmento de construção civil, mas a gente também atende outras áreas, trazendo equipamentos para locação. Ao invés do nosso cliente adquirir esse equipamento e investir dinheiro na compra desse equipamento, ele acaba economizando, fazendo a locação do equipamento. Então, um equipamento que custe 5, 6 mil reais, ele vai alocar por uma fração de 150 reais. Então, ele tem acesso ao equipamento usando a Casa do Construtor. Aonde a Casa do Construtor está localizada aqui em Guarabira? Em Guarabira, a gente fica na Avenida Padre Inácio de Almeida, número 345. Fica aqui bem próximo para quem conhece Guarabira, né? Para quem é de Guarabira. Vizinho ao Hotel Lucena e ao lado também da central da construção. Alan, sucesso no novo empreendimento. Deus te abençoe. Cultura FM, Nordeste 1, sempre à disposição. Muito obrigado pelo espaço mais uma vez. Fico grato pelo convite aqui e que vocês possam nos visitar, conhecer os nossos equipamentos e fazermos negócio aqui junto. Muito obrigado. Guarabira, estamos aqui em mais uma nova inauguração da Casa do Construtor. A nossa conversa com o seu Manuel, que tem uma contribuição muito grande para Guarabira, presidente da área comercial do município de Guarabira. Um projeto, seu Manuel, sem falar na geração de emprego e renda. Então, o que o senhor pode falar para a gente a respeito desta inauguração e de mais um novo empreendimento em Guarabira? Bom dia, Giovanni. Bom dia, ouvinte da cultura. Como frisei através da entrevista que já li para a Rádio Rural, é de suma importância um empreendimento como esse que nós estamos recebendo hoje aqui em Guarabira. Guarabira é o terceiro maior, vamos dizer assim, comércio que nós temos no estado da Paraíba. João Pessoa, Campinas Grande e Guarabira. Nós estamos superando Patos e as demais cidades do sertão. Então, isso é motivo de muita alegria para nós. Tchau, tchau, tchau.